Fala galera do YouTube, aqui fala o Gustavo Oh, daqui da caverna do último vídeo E eu com oito ferros E, oh, sentação, fóreo do normal de carvão Vou tacar carvão pra cima Oh, 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 cadê meu carvão? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Se vocês repararem, a qualidade tá um pouquinho melhor Um pouquinho Um pouquinho de nada melhor Vamos lá, papo Ah, eu esqueci de pôr dificuldade Tá Minha mãe, eu tenho escola, eu esqueci, gente Mas, ferro, ei Eu acho um avião que eu sei escutar em tanque mesmo E eu tenho que gritar Eu vou testar esse vídeo Com o áudio que tá ruim, vocês vão perder esse vídeo E tá bom, galerinha Falou!